Olá pessoal Boa tarde Bora entrar gente Boa tarde pessoal Pessoal já entrando Gente o áudio tá bom Me ajuda aí Gente bora começar mais uma live aqui do Top Class Congresso maravilhoso Que eu tenho a honra de participar Pra quem não me conhece Meu nome é Nayara Silveira Meu Instagram é Nayara Silveira Oficial E hoje nós vamos fazer ovo de Páscoa Gente vou ensinar pra vocês hoje Um ovo de Páscoa cravejado Quem aí já sabe Coloca aí Olha temos gente de fora Estados Unidos Alina Boa tarde Boa tarde Sandra Silvana Aliás aqui no Top Class A gente tem gente de todo lugar né gente No Japão principalmente Ali o pessoal entrando Gente boa tarde a todos Eu tô aqui conversando Pra dar um tempinho né Claro Mas eu queria pedir Uma ajuda muito especial Gente clica nesse aviãozinho Que tem aqui do lado aqui ó Um aviãozinho igual uma cartinha Fica assim Pra convidar as pessoas Compartilha live Pro pessoal vim Se cada um compartilhar Daqui a pouquinho Daqui a dois minutos A gente já tem o dobro e o triplo E vamos compartilhando E outra coisa O coraçãozinho também é muito importante Quanto mais a gente clica no coraçãozinho Mais o Facebook O Instagram A gente tá no Instagram Mais o Instagram entrega A nossa live Tá bom Então só um instantinho Ai apertei aqui sem querer Voltei Achei que minha bateria Tava acabando gente Mas vamos lá Ao vivo é assim Vou me apresentar mais uma vez Meu nome é Nayara Silveira Eu sou confeiteira Sou infoprodutora Sou empreendedora E sou aqui da cidade de Belo Horizonte Minas Gerais Gente é uma honra Estar aqui com vocês hoje Pra fazer Essa receita Maravilhosa E tão tendência agora Muito tendência agora Na Páscoa né E hoje gente Eu vou ensinar pra vocês Fazer o ovo cravejado Ah o pessoal aí ó A blogueirinha E blogueirinha Belizes da vovó Gente eu tô Chegando linguiça não Tô esperando só um pouquinho O pessoal entrar Olha o nosso ovo cravejado Hoje gente Vou fazer de laca E vou fazer Com o óleo também Quem aí gosta gente Então hoje Vai ser essa tendência Que tá uma febre hoje Que é o nosso ovo cravejado Vou ver o que o pessoal tá falando Bastante gente entrando Gente então já Bora começar Enquanto isso Vai compartilhando Muito obrigada Quem tá compartilhando aí Olha Denise falou Já compartilhei Pessoal todo mundo Olha que maravilha Então gente É uma honra Tá aqui no Top Class Né O Top Class é uma família Maravilhosa Então assim Quem não segue ainda Quem não tá seguindo Quem tá novo aqui Clica lá No No seguir Né Pra gente poder Pra poder tá seguindo E acompanhando Todas as aulas Gente as aulas São até o dia 30 Tá Tem muitas aulas E lá no Lá na bio Vai ter o linkzinho Do nosso VIP Members Né Que é um É uma família É um clube Onde que vai ter Tem muitas receitas Pra vocês lá Tá bom Aqui ó A Silvana colocou aqui Olha Falando também Do VIP Members Tá vendo As aulas VIP Tem descontos em lojas Benefícios também Então entra lá direitinho Pra vocês Verem né Todas as aulas Que já Tem muita aula Disponível Gente É muito bom Tá Eu mesmo Assisto várias aulas lá Então é Muito bom Compensa demais Tá Então vamos lá Gente Hoje pra fazer O nosso ovo Carvejado Nós vamos precisar De Uma forminha De páscoa Eu vou usar Essa forminha aqui Com três É Três partes Né Que é a forminha De silicone Vou ensinar a usar Quem não sabe Então agora Vai aprender também Vou usar uma forminha Dessas de Porta-retrato Tá vendo Mas eu vou usar Só a basezinha Pra fazer No final O nosso ovinho Ficar em pé Né Vou usar também Como eu já falei Com vocês Os meus chocolates E o biscoito E vou usar também Chocolate branco Hoje eu tô usando Chocolate aqui Gente Dá Uma cobertura Tá Que é o Cobertop Eu gosto muito dele Mas tem várias marcas No mercado Você pode usar A que você quiser É claro Então vamos lá Primeiramente Eu vou ensinar vocês A fazer a casquinha Eu vou abaixar A câmera aqui Tá Pra vocês verem Melhor Só um minuto Então vamos abaixar Eu não vou ler Os comentários agora Tá Depois eu leio tudo Porque eu vou ter que Abaixar a câmera Pra vocês verem Mas podem Colocar nos comentários Que depois eu vou ler Um por um Tá bom Então eu vou só falando E fazendo aqui Deixa eu ver Daqui a pouco eu olho Também pra ver Se o áudio Tá tudo ok Fala aí pessoal Dá pra ver Tudo certo aqui Aqui é melhor né Alguém me dá um joinha aí Gente o áudio Também tá bom Vocês tem que me ajudar Gente Aqui eu tô olhando aqui Deixa eu ver Ai que bom Aí ó Tô abaixada aqui pra olhar A Lena falou Que tá tudo ok Então eu vou fazer Nesse ângulo aqui Pra vocês verem Tá bom Então vamos lá Hoje pra fazer O nosso ovo cravejado Nós vamos precisar Como eu falei Da forminha De acetato Eu tô usando Essa de três partes Tá A forma dela A forma dela pode ser A forma dela pode ser Que você quiser Eu estou usando a forminha De gota Mas pode ser a redonda Pode ser qualquer uma E vou usar também Essa forminha de acetato Pra fazer A basezinha Mas pode ser outra base também Pode ser de pirulito Pode ser qualquer coisinha Que você consiga deixar redonda Tá bom O chocolate branco Eu já trouxe Meu aqui derretido Né Pra facilitar Pra gente Tô usando cobertura E O biscoito e o óleo O chocolate Desculpa O chocolate branco Laca E o óleo Isso aqui gente Vocês podem fazer Com qualquer chocolate Qualquer marca Tá Inclusive um ovo Muito bonito Muito bom Também vou ensinar ele Não aqui agora Mas eu vou ensinar Lá no meu Instagram O ovo sneakers Também muito tendência Então isso aqui É tendência agora Pra Páscoa Então vamos lá Pra quem não sabe usar A forminha Essa forminha de silicone Ela contém três partes Esta Tá de cima Esse silicone Que vem no meio E o fundinho Tá Nós vamos pegar aqui A primeira parte Que é essa daqui E ela aqui gente Não sei se vai dar pra enxergar Mas ela tem aqui Uma marca Onde que você vai encher De chocolate Então a gente vai Encher Ela de chocolate Até essa marquinha Eu gosto de colocar Um bolzinho aqui Tá Isso é muito particular Cada um com sua particularidade Mas quem não usa isso Pode testar Que tem muita gente Que tem dificuldade Minhas alunas Minhas alunas reclamam demais E aqui ó E vou colocar aqui Um pouquinho Da minha cobertura Pra fazer minha casquinha Vou conferir Não ficou na minha marquinha Vou colocar só mais um pouquinho Dê uma leve batidinha E venho com a outra parte São as duas Tá Ó Pego uma E a outra Vou tirar aqui pra vocês Conseguirem enxergar E dou uma leve Pressionada Vou levantar Pra ver se dá Pra vocês verem Ó O chocolate Ele sobe Viu? E toma toda A forma Ó E aqui Dessa forma Eu já posso levar ela Pra minha geladeira Tá bom? Então me dá um minutinho Não saiam daí Que eu vou levar ela Pra geladeira Pra gente já começar A fazer o ovo cravejado O primeiro branco A gente já vai começar Que eu já tenho Uma casca branca Enquanto essa daqui gela Então não sai daí Que eu já volto Um minuto Voltamos Gente Começou uma chuva Aqui agora Deixa eu fechar aqui Só um minuto Senão o áudio Fica ruim Então vamos lá Aqui eu vou deixar Reservado O meu chocolate No cantinho Vou deixar ele aqui Que eu vou usar Daqui a pouco E vou pegar Uma plaquinha Ou um prato Que você esteja Acostumado a fazer Aí na sua casa Vou pegar aqui A minha primeira Barrinha De chocolate Peraí gente Gente o áudio está bom A chuva está atrapalhando Ah Simone Obrigada por colocar Meu Instagram Gente me segue Lá no Instagram Lá também Temos várias receitas Então gente Temos aqui A barrinha de chocolate E como que a gente Vai fazer E pega uma faca A faca pode ser A que você quiser Eu gosto dessa maior Aqui por causa do corte É Muita gente Corta ela certinha Só que o ovo cravejado Ele fica mais bonito Se você cortar ele De vários formatos Tá Então Bem aleatório Ó Você começa A cortar o seu chocolate Ó Cortar aqui Cortar aqui Tá vendo Bem aleatório Quanto mais aleatório aqui Mais bonito Esse aqui não tem um jeito Não viu gente Tô com vontade De comer esse chocolate Aqui já É importante Você não cortar Ela muito fininha Aqui assim Tá Corta ela Sempre maiorzinha Esse aqui Tá meio ruim De cortar Ó Você já pode Vim pro lado de cá Tem umas que vão Quebrar Tá gente Aqui ó Mas aí não tem problema não Depois você tira Esse farelinho aqui A gente vai poder Usar ele No recheio Tá show E eu vou cortar Duas barras Gente Eu acho que vai sobrar Mas se eu vou cortar De uma vez Pra gente não perder Que o foco Já ir fazendo De uma vez Esse que eu comprei Aqui é o laca óleo Viu gente Tem alguma pergunta Olha aqui ó Duas barras Aqui não tem problema Você cortar Porque isso aqui Nunca sobra Né gente Então aqui eu tenho Meu chocolate Já picado Vou colocar ele aqui Nesse bowl E agora eu vou pegar Aqui a minha casquinha Essa é a minha primeira casca Antes disso Deixa eu dar uma olhada Aqui nas suas perguntinhas Pra não acumular Ai que bom Que o áudio está ótimo Gente A Sônia perguntou Na parte de baixo Ou no congelador Na parte de baixo Sônia Sempre na parte de baixo Tá Senão o chocolate Pode passar do tempo A temperatura é muito baixa Ele pode ficar suado E não fica bom Inclusive daqui a pouco Eu já vou correndo lá Olhar o meu Então ó Aqui eu tenho A minha primeira casquinha E o que que eu vou fazer Gente Eu vou usar Um pincel Tá Tem gente que usa Aqueles pincéis De pincelar ovo Peraí Um perinho aqui Pincelzinho De pincelar ovo Mas eu gosto De usar desse daqui Tá Até porque ela é Essa casca aqui Ela é desenhada Né Então pra mim Fica melhor E eu uso ela pra tudo Ó Tá até verdinha aqui Por causa do corante Eu deixei ele Específico pra uso Pro linário Então o que que eu vou fazer Eu vou pegar o chocolate Você pode pegar Sua casquinha na mão Dá aí por favor Só um minutinho Deixa eu ver minha casquinha aqui Peraí Gente Olha só A minha casquinha Tá quase boa Mas aqui Tá vendo Ela só fica boa Quando ela ficar toda opaca Tá vendo Que ainda tá branquinha Aqui do lado Do outro lado Já tá bom E aqui Também tá branquinho Então vou deixar ela lá Mais um pouquinho Tá Olha só Só pra ficar branca aqui Daqui a pouco você olha lá Pra mim ficar tudo opaca aqui Ó Dois minutinhos só Acho que os dois minutinhos Ela já vai tá boa Gente Então olha Você pode pegar a sua Você pode pegar o pincelzinho na mão E pincelar Mas eu vou querer Eu vou pincelar ele aqui em cima Olha lá Só pincelar ele na mão Vou começar aqui Pela parte de baixo Eu pego um pouquinho de chocolate E pincelo aqui na minha casca Vou pincelar só na metade Pra não secar Tá Se secar também não tem problema não Só passar mais Então aqui ó Coloquei Aí o que que a gente faz A gente vai vir com o nosso chocolate Tem gente inclusive Que gosta de molhar O chocolate Tá Você vai vir com o seu Por que que eu gosto de deixar ele aqui Porque aqui ele vai segurando Tá vendo Na mão ele já dá uma escorrida Então aqui você vai montando ele Ó Eu gosto muito de usar Pra ele não descer O spray ice Que é esse spray congelante Que dá iceberg Na hora que eu passo aqui Ele já me ajuda a secar Tá Então eu vou montar uma parte aqui ó Tá dando pra ver gente Ó Aqui ó Vou montando Tá vendo Você vai fazendo um quebra-cabeça aqui ó Com o seu ovinho Ó Por isso que a gente corta ele Bem no aleatório Ok A gente vai agora montar Esse ovo E é bom passar em Parte de chocolate Então o meu já tá secando aqui Até porque eu tenho um arro aqui E já está secando Vou ajudar a secar esse aqui ó Meu spray Que eu já passei Tá Mais uma vez eu tô falando que é este Da iceberg 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 tem uma linha de corantes enorme Produtos pra confeitaria Essência Pasta americana Quem entrar lá no meu Instagram Vai ver muita coisa lá Muito produto bom Muita indicação boa Da iceberg Olha só Então Aqui ó E eu vou colocando Tá vendo Como se fosse aqui Um quebra-cabeça Vou virar pra vocês verem Tá dando pra ver? Olha aí gente Aqui hoje começou a chuva Tá muito quente gente Pra quem tá falando aí Sobre o clima Tá muito quente Aí deu um pancadão aqui De chuva agora Ó E aqui eu vou montando ele Tá Olha só Mostrar de pertinho Tá vendo Vocês me falam aí gente Tá dando pra ver direitinho Aí aqui eu vou montando O chocolate que secou um pouquinho Que eu tô com um arro aqui Gente Ó o vídeo é assim Não pai Abre a porta pra Sky Lá Fazendo favor Deixa ele lá mais um pouquinho Tem que ficar todo Desse corra aí Todo branco É Abre a porta lá pra Sky Por favor Gente Ao vivo é assim né Começou a chover Os bichinhos estão na rua Estão lá Tá lá Querendo entrar Ó Você tem que ver Onde que vai caber Tá vendo aqui ó Olha não coube Então vamos procurar uma parte Que vai Caber aqui Essa aqui vai caber Essa ponta Mas isso aqui acontece gente Que o meu ovo também É um ovo mais pontudinho né Um ovo redondo Costuma não acontecer Esse aqui tá Vou tirar um pedacinho Vou colocar aqui na minha pontinha A minha pontinha O meu ovo é um ovo gota E continuamos aqui o trabalho Montando Não fica igual um mosaico né galera Como se fosse um mosaico aqui ó Chocolate Ó Encaixando Tá vendo Passar mais um pouquinho De chocolate Alguma dúvida Aí gente A Lili Falou Que tá com vontade de comer Lili Também tá querendo comer Tá Só que não né Porque eu não vou comer Depois não Sabia Que ia Mas eu não vou não Vou tirar esse potinho Aqui que tá fazendo Um barulho bem Ritante pra mim Ó Então deixa eu mostrar Como vai ficando Falta só a parte aqui De trás Deixa eu virar aqui Pra vocês verem Deixa eu ver como vai ficar melhor Assim Vai ficar melhor Lembrando que eu também usei aqui O spray ice Pra colar Pra ajudar a secar Tá Hoje aqui Eu não preciso Que a minha temperatura Aqui tá Uma temperatura boa Ele vai secando Mas eu não posso Deixar de mostrar Esse produto maravilhoso Principalmente né Igual você tava falando aí Quem foi Falou que é do Rio E a outra Falou que é do Nordeste Que tá bem quente lá Então é essencial Seca super rápido Não perde tempo Que a gente na cozinha ali Né gente As confeiteiras aí Todo mundo sabe Tempo é dinheiro Principalmente na Pásco Fazer e corta Ó Montando aqui ó Tá vendo Agora eu vou colocar Esse pedacinho aqui Vamos encaixando Esses pedacinhos finais Gente É um pouquinho mais difícil De encaixar Porque você tem que achar Um buraquinho Onde que Cabe ele Ó Mas até que aqui Não tá difícil não A gente vai encaixando Dá uma apertadinha E no final Vai ficar um buraquinho Tá vendo Um buraquinho E nós vamos pegar Um menorzinho Acho que esse dá E vou Colocar aqui ó Entrou Dou uma leve Pressionada Sem apertar Senão você quebra Sua casca Tá Lembrando Que as mãos Limpinhas Higienizadas Viu gente Vou até dar uma limpadinha Aqui na minha Vou passar um pouquinho Mais uma vez Do nosso spray ice Só pra garantir Que já secou tudo A gente corre o risco Às vezes De cair A uma ou outra Tá gente Mas isso acontece Nas melhores famílias Eles vem com uma faquinha Ou com uma espátula E tira Porque ele pode grudar Ó Pegando com carinho Olha como que ele ficou lindo Gostaram gente Agora eu vou pegar Outra casquinha Vou só dar uma breve Limpeza aqui Ah gente Antes de eu limpar Enquanto eu vou lá Pegar outra casquinha Vou fazer Pra vocês verem A base Tá A base Pra gente colar ela Pode fazer Com um potinho Pode Quem não tiver Laquinha de acetato Né Pode sim Tá Pode fazer Com uma outra Forminha Eu gosto de fazer Com essa aqui Que eu acho Que ela fica Redondinha E fica bem Bonitinha Só tirar Essa bagunça Aqui Que se não Na hora que eu acabar Vai tá Uma zona Então olha Vou levar lá Essa daqui Vocês aguardam Um minuto E já vou trazer A outra Pra gente já Colar também Um minuto Um minuto 5 minutinhos Tirar esse potinho aqui Que eu estou militando Tirei de um canto, coloquei no outro Voltando, gente Espera aí Então aqui A segunda casquinha Está vendo que ela já está toda branquinha Toda opaca Vou limpar minha mão aqui Com um pouquinho de geladeira Vou pegar um álcool Então temos aqui Nossa, para quem chegou agora Nossa primeira casquinha Nosso ovo cravejado Ficou muito lindo Olha só E agora nós vamos fazer o segundo Como que retira a casquinha? Essa é a primeira parte Olha como soltou fácil Porém você vai tirar ele da sua geladeira Vai começar por essa parte aqui Tira a primeira Aí você vem aqui e tira o acetato Como tira o acetato? Se você sai puxando ele Você corre o risco de quebrar a sua casquinha Você vai pressionar o meiozinho E vai ir tirando as laterais Tirou lá Tirou aqui atrás O meiozinho você tira por último E já soltou Está vendo? Olha como ela ficou linda Tirar essa beiradinha aqui Olha esse brilho, gente Está dando para ver? Não sei, né? Gente, meu Instagram É quem perguntou Arroba Nayara Silveira Oficial Então essa aqui Agora, gente Nós vamos fazer o óleo O óleo, gente O mesmo processo Vou pegar meu óleo aqui Só que O óleo tem um pulo do gato O que nós vamos fazer com o óleo? Nós vamos abrir ele E vamos retirar o recheio Vou pegar o potinho Irritante O potinho irritante Era para isso Vocês estavam escutando aí O tanto que eu estava me irritando aqui, gente Esse potinho Ai, ai, ai Então Peguei o biscoitinho O óleo Abri Pode fazer com qualquer biscoito, tá, gente? Eu faço com o óleo Porque é preferência do pessoal E vou separando aqui Posso usar o mesmo potinho Não tem problema E vou separando aqui, ó Isso daqui, gente Você não perde Porque você pode usar ele Para o recheio Tá? Então você não perde, não Eu adoro colocar O recheio E a criançada também Quem não quiser colocar no recheio, gente Dá para fazer uma torta Uma receita Depois eu vou marcar uma live Para fazer para vocês Me segue lá, gente A receita que eu fiz aqui na minha casa Meu filho apaixonou Foi de biscoito Mas foi biscoito passatempo Nossa Muito bom Então esses recheiozinhos nunca sobram Hoje nós não vamos usar Mas Nada se perde na confeitaria Quando não se usa A confeiteira come Fala mentira Então, olha, pessoal O processo é aquele que eu já mostrei Vamos cortar Porém, o óleo Você tem que ter mais cuidado Porque ele esfarela mais Tá, gente? Então você pode sim cortar ele aqui Com três pedaços Mas, ó Viu? Ele esfarela Então, cuidado Eu gosto muito de cortar ele em dois Para não correr o risco Tá? Aí, ó Quebrou, tá vendo? Não tem problema Continuamos o processo Gente, vocês estão gostando? Se estiver gostando Manda coração, gente Manda coração Manda uma chavinha aí Fala que essa Virou uma chavinha aí Para você Estão achando bonito Fala aí, gente Me incentiva Que eu estou aqui Fazendo Ah, a Denise falou Que está amando Obrigada, Denise Siga para mais dicas E o mês todo Tem aula aqui, viu? No congresso top class O mês todinho tem aula São vários professores Tem o cronograma aí E depois também Tem o VIP Members, né? VIP Members Que é nosso grupo Exclusivo de professores Com aulas exclusivas Tem o link lá na bio Ó, automaticamente Alguns já quebram Tá vendo, gente? Então vamos quebrar ele aqui Só o meio Ó Quebradinho Vou colocar minha casquinha Aqui do lado E Vou colocar aqui Só pegar um paninho aqui Para tirar esses farelos Porque senão O sujo acumulou, né, pessoal? Não pode deixar Só uns farelinhos Deixar a sua bancada, gente Sempre higienizada, tá? Viu que sujou? Já higieniza Já limpa Limpinho Para a gente continuar trabalhando Tá? E assim tem que ser Então aqui, ó Meu chocolate ainda está aqui Aqui eu vou deixar Na nossa primeira casca Para vocês já Ai, que bom, Denise Que você está conseguindo Olha só Aqui temos a nossa segunda casca E vamos fazer aquele processo Quem quiser usar a casquinha ao leite Pode, tá, gente? Eu gosto de fazer esse daqui Com a A branca Mas aí você coloca a opção lá Para o seu cliente escolher Ó Pincelei Chocolate E vou fazendo Em partes, tá, gente? Para não secar Aqui, ó Vamos colocando Fazendo um desenho Bem bonito Ó Lado Dá para ver? Aqui na pontinha, ó Que ele é uma gota, né? Então vamos fazendo aqui O desenho Já está secando, meu No caso do óleo, gente Talvez o Chocolate ao leite Fica melhor, né? Porque ele é pretinho Eu acho que talvez Fica mais bonito, tá? Minha intenção aqui Era fazer somente o laca Mas quando eu não aguento Eu gosto de entregar tudo Aí eu fiz O óleo também Mas aí se ficar sujo de branco Do chocolate A gente pode passar os Aparelhinhos Né? Porque ele tem que ficar bonito Ó E aí assim Vamos colocando Tá vendo? Olha só Tá vendo? Tem um buraquinho Aí nós vamos encontrar Um pedacinho aqui E vamos colocar nesse buraquinho Aqui, ó Que meu chocolate É secado Passar um pouco No próprio biscoito mesmo E vou colocar aqui Tá secando muito rápido Aqui, gente No chocolate Mas isso vai variar Aí da sua região, tá? Vou usar aqui Meu spray ice de novo Aqui na pontinha Pra ele secar E vamos fazendo As outras partes Vou virar pra vocês verem Tá melhor assim? Sônia, não fica mole, tá? Claro que Isso aqui Você não vai deixar Esse ovo lá vários dias, né? Senão fica assim Igual qualquer biscoito Esse aqui Você fez o biscoito Num dia No outro Você já entrega Tá bom? Pra deixar adiantado Você pode deixar A casquinha Adiantado Sem biscoito Tem uns aqui Que eu tô até molhando Aqui, gente Porque Por causa do tempo Do tempo, não Do tempo Que eu digo Da temperatura, tá? Que às vezes Tá soltando aqui Acho que eu vou até tirar Esse ar Peraí E a gente passa calor Mas pelo menos Pelo menos Fica secando rápido Vamos ver se vai ser melhor E aí Vamos Montando Não se preocupe Com os pequenos buracos Tá, gente? Nossa Sem o ar Não tá bom não, né, gente? Imagina aí no Rio Roda do Nordeste Quem foi que falou aí? Eu gosto muito De colocar as partes De baixo primeiro Viu, gente? Porque aí Uma segura a outra E vai secando O goro Ele faz uma baguncinha maior Tá vendo? Dá uma esfareladinha Mas é normal Então eu vou Mais uma vez Meu chocolate Com cuidado Pra não ficar sujando Muito o biscoito Tá, gente? No caso Do chocolate ao leite Beleza Mas aqui Eu tô usando Chocolate branco Era pra eu estar usando Chocolate Escuro Mas o óleo Não era pra eu estar fazendo Eu ia fazer Somente o laca Se desse tempo Eu até faria Mas aí Eu gosto de entregar Pra vocês Ficar uma aula Bem show mesmo Estão gostando, gente? Estão gostando Vale a pena Tá pegando fogo Aí, Denise? Aqui tá muito quente Também Só que Caiu uma chuvinha Que agora Diz que é pra refrescar Mas Acho que não refresca Nada, não Quem tem esse Quem mora Em áreas muito quentes Assim, gente É muito bom Tá? O spray ice Não fica sem Nossa Isso me ajuda demais Principalmente Pra quem trabalha Com Com doces Personalizados Ele seca Assim No minuto Ó Vou montando Aqui E aqui Falta a parte Que dá pra virar Agora não Não virar Assim Não esquecer Passar bem Devagarzinho O chocolate Poder não secar E vamos Encaixando Aqui O Biscoito Esse Sem vergonha Aqui Já soltou Três Vezes Vou meter Chocolate Nele Aqui Agora É o mesmo Vocês acreditam? Fica aí Chocolate Biscoito Vou colocar Um aqui Também Aí vocês vão Olhando, gente É igual Eu tô fazendo Aqui E vai Pra Vejando Ele Como vai Ficando Tá vendo? Tem um buraquinho Esse aqui É super Tendência Gente Quem falou Da ideia Denise Denise É super Tendência Esse aqui Na Páscoa E pode Fazer Com outros Também Pode fazer Choquito Choquito É uma delícia Snickers Que a criançada Gosta Bastante Em casa Mesmo Vai ter Um Snickers E o Oreo Aqui eu vou De lado Assim Pra não sujar Muito Meu chocolate Aí aqui Eu já tenho Que vir Procurando Aqui O biscoito Que vai Encaixar Tá vendo? Dá um trabalhinho Nossa Eu tô Suando Igual tampa De chaleira Galera Deixa eu abrir Aqui Deixa eu ver Se vai atrapalhar A luz Tá ruim A luz Gente Se voltar A chuva Eu fecho Então Tá no buraquinho Aqui Um pouquinho De chocolate E eu venho Com um pedacinho De biscoito Quebro Se precisar Tá dando pra ouvir Gente? Tô falando baixo Ó Se precisar Eu quebro Venho com mais Um pouquinho De chocolate Deixa eu virar Pra vocês verem Tá vendo? Tem um buraquinho Então aqui Eu tenho que procurar Um biscoito Que cabe aqui Ó Aqui ó Escove Esse daqui Parecia que tava esperando Só que o chocolate Tá meio seco Deixa eu colocar um pouquinho Nesse caso Nesse caso aqui Você pode colocar No próprio biscoito Viu gente? Ó o pulo do gato Ó Anota aí Porque se você colocar O chocolate aqui E o pincel Você vai sujar Todos os biscoitos Aí tem uns buraquinhos Gente Só seco e secar Aqui Com uns buraquinhos Aqui Olha Vou mostrar pra vocês Tá vendo? Ficou uns buraquinhos Os muito pequenininhos Você pode deixar Que dá até um charme Mas esses maiorzinhos Vamos colocar Um pedacinho Tem uns pedacinhos pequenininhos Olha A gente passa aqui O chocolate nele Passei o chocolate E venho e coloco Aqui no buraquinho Tampar Peguei mais um Pequenininho Um pouquinho De chocolate E Tampar aqui Gente Vocês estão escutando Trovão aí? Pronto Obrigada Só limpar a minha mão aqui Tá cheio, por favor Olha Então ficou assim O nosso ovo Óleo Tá vendo? Gostaram? Deixa eu retirar ele aqui Vou retirar ele aqui Pode ser que algum caia Viu, gente? Mas aí a gente vai lá E acerta ele Gente, já tentou Vistrovão aí? O mundo vai acabar Aqui, eu acho Olha só, gente Então fizemos aqui Duas cascas Pegando elas com cuidado Que foi a nossa casca Óleo E a Laca O que que eu vou fazer? Eu vou colar Uma casca Na outra Quem quiser fazer ele Trufado Pode fazer Tá? Muita gente faz ele Trufado Gente Quem tiver dúvidas Pode escrever aí Agora Eu vou pegar aqui Pra eu poder Passar com o pincelzinho mesmo Aqui, gente Esse ovo Ele é um ovo Bem pesado Então eu vou passar Bastante chocolate Nele, tá? Só que você tem Que tomar cuidado Pra não entrar tudo Pra dentro Ó E vem nas bordas Aqui Mas se vier pra fora Pra dentro Vocês jogam aqui Pra fora Ó O certo É você passar Nas duas Tá, gente? Como meu ovinho Está secando Eu vou tentar Passar em uma só Tá secando Muito rápido E eu tô passando Uma camada Bem grossa Também Ó Então pega Nossa casca E Cruda O biscoito Soltou Não tem problema Ó Grudou Vem aqui Pode ser com o seu dedinho Mesmo Pra dar um acabamento Bacana Tira o excesso E aqui O biscoito Soltou Mas aí a gente Vai colocar Tá? Ó Tá vendo? Vamos acabar De grudar ela aqui E a gente coloca O biscoito Passar um chocolate Aqui E vou colocar O biscoito Do outro lado Também Vou dar meus freais Pra ajudar A colar O biscoito Vou deixar ele Dando uma secadinha Aqui E vou pegar Minha base Tô dando Uma sumidinha Aí Pra poder Lincar Minha mão Vem gente O chocolate Ele tá Bem melando Aqui Valor Tirar um pouquinho De esfarelo Aqui Deixa eu ver Como que tá Minha casca E aqui Gente Olha Eu tenho A minha base Que a gente fez Ó Tirei Tá vendo? Vou tirar Essas partezinhas Pra ficar Mais bonita Ele já colou E aí a gente vai colar ele Aqui Vou pegar Meu chocolate E passar Aqui Não é pouco Chocolate Tá gente É uma casca É uma casca Pesada Tem gente Que gosta Até mesmo De colocar No potinho Aqueles potinhos De ovo Vamos colocá-la Aqui Pra ela Grudar Eu vou usar O meu spray ice Mais uma vez Pra me ajudar Mas se ver Que ela já 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 Gudeu Isso aqui Está aí, gente Nosso ovo Laca E o Oreo Olha, tá aparecendo aqui que ele tá torto Isso mesmo, produção? Deixa eu ver Ah, eu acho que eu coloquei ele torto na base Não criamos pânico Vamos acertar, né, porque Não dá pra ficar torto, não Ó, caiu um aqui, viu, gente Então põe bastante chocolate Tiro com uma faquinha Devagar Ó, tirei Vou colocar mais chocolate Só que eu vou colocar esse chocolate com Uma espátulazinha menor, tá? Peguei um chocolate Vou passar aqui E vamos colocar ele agora Reto Ajuda aí, gente Agora tá reto O Oreo solta, gente, aqui de baixo Porque como Retinho, tá, gente? Agora Fala aí Conta aí Acho que agora tá Encaixou? E por último Vamos colar esse chocolate Que soltou, né? Chocolate não O Oreo, né, gente Que não pode ficar faltando Então vem aqui De baixo também Como ele já tá soltando Quer dizer que na hora que colocou Ele pegou uma parte com pouco chocolate Então já vamos colocar aqui Bastante chocolate Fecha ele Fechou demais Ai, faltou um pouquinho embaixo Só soltou de baixo, gente Porque na hora que Que vai colocar o chocolate Coloquei ele na base Dá uma pressãozinha Aí ele solta Esse spray aqui Fazer mais rápido Seu trabalho, tá, gente? Mas quem Não tem Pode esperar secar Ou vai na loja mais próxima Que tem no Brasil todo Então voltamos, pessoal Suando igual a tampa de chaleira Aqui, ó Então tá aqui O nosso ovo Cravejado O ovo Laca E o ovo Oreo Gostaram, gente? Quem gostou Manda a coração, gente Ah, é, gente Temos que dar um print, né? Tirar esse coração aqui, gente Então vamos fazer o print, gente Alguém printa pra mim, hein? Oi? O do Pronto, né? Então é isso, gente Muito obrigada Ficou alguma dúvida, pessoal? Deixa eu descer um pouquinho aqui Deixa eu ver se temos dúvidas Lembrando, gente Do VIP Members, tá? O link está lá na bio Do Top Class Lá tem desconto em lojas Tem aulas Tem muitos benefícios Tem muitos benefícios É um dos melhores congressos online Viu, gente? Um dos melhores Não é o melhor, né? Olha, eu só tô olhando aqui Se temos algumas perguntas Espero que eu ouvi Já respondi todas Denis, muito obrigado pela presença Cintiane Silvana, Valesca Todo mundo, gente Muitíssimo obrigado Quero agradecer muito Ao pessoal da Top Class Foi uma família muito linda Muito unida Né? Muitos professores maravilhosos Eu tenho certeza Que vocês vão gostar muito, gente Entra lá no link da bio É... Entra pro VIP Members Vocês vão gostar, tá? Estamos todos nós Estamos lá E lembrando que até dia 30 Tem aulas O dia todo Se eu não me engano Acho que são Três aulas por dia Tá bom? E me segue no meu Instagram Gente Arroba Nayara Silveira Oficial Tá bom? Muito obrigada a todos Pela presença E eu espero vocês Nas outras aulas E lá no meu Instagram também Quem tava aqui, gente Me manda um direct lá Qualquer um pra mandar Pra eu ver um coração Mandar um coraçãozinho Pra eu ver quem tava aqui Tá bom? Obrigado, Fátima Muito obrigada a todos, gente Eu vou encerrar Porque senão Eu fico aqui até um tempão Que eu adoro falar Ó Esse é o nosso Ovo cravejado Tchau, gente Até as 19